E São Paulo hoje está fazendo aniversário completando nada menos que 466 anos. E para comemorar, um laboratório brasileiro que é especializado em genética fez um levantamento para descobrir quais os ancestrais dos paulistas. Qual será que é o povo que predomina o DNA dos paulistanos? Quem vai contar esses detalhes do levantamento é o Ricardo de Lázaro Filho, que é médico e sócio fundador do Genera. Oi, Rafael. O exame de ancestralidade tem como objetivo descobrir de onde veio o DNA de uma pessoa, ou seja, de qual região do mundo o DNA dessa pessoa é formado. Para isso, a gente analisa 700 mil pontos do DNA que estão espalhados ao longo de todo o genoma, são os chamados SNPs, e compara essas regiões com pessoas que moram em diferentes países, diferentes etnias, em bancos de dados científicos. Nesse levantamento específico, foram selecionados mais de 400 pessoas que vivem hoje em São Paulo, que fizeram o exame de ancestralidade na Genera, e a gente conseguiu traçar a média do paulistano. Qual que é o perfil do residente hoje de São Paulo? E foi super legal. Alguns achados já eram esperados, então, o fato da Península Ibérica ser a população que mais contribuiu para o DNA de São Paulo, com mais de 30%, né? Mas teve outros achados super interessantes. Então, a Ásia tem um papel importante no DNA aqui em São Paulo, principalmente, especificamente do Japão, mas também de Coreia, China. A gente percebeu que a Itália contribui com mais de 10% do DNA do paulistano, e, claro, a África, né? E, principalmente, duas regiões da África. Uma região mais especificamente chamada Costa da Mina, de onde veio uma primeira imigração de escravos para o Brasil, e uma segunda do Oeste Africano. A população indígena também está presente e com uma porcentagem super expressiva. Então, é muito interessante. E esse histórico de migrações foi importantíssimo para a gente ter uma cidade tão culturalmente diversa e tão interessante como São Paulo.